Olá, voltamos aqui com o nosso curso de CorelDRAW X8, comigo o que que vos fala, Cid. Nesta aula vamos ver como ordenar objetos, vamos ver como organizar a questão da posição dos objetos. Então digamos que você tenha aqui alguns objetos já criados, o seu cartaz com texto, com várias formas criadas aqui sobre a sua tela, ok? Vou pintar aqui digamos um de cada cor para você ver, aqui, esse aqui vou colocar vermelho, esse aqui vou colocar, sei lá, laranja. Então aqui ó, veja que está um sobre o outro na ordem em que foi desenhado. Se for pela ordem que foi desenhado, foi desenhado primeiro um quadrado, depois a elipse, depois um polígono e por último o raio, ok? Essa é a ordem de desenho. Agora o seguinte, o que a gente pode fazer aqui é mudar essa ordem, digamos que eu queira com que esse quadrado venha para frente. Então botão direito, aqui eu tenho ordenar, aí eu tenho as teclas de atalho, ok? O que que é teclas de atalho? Para frente da página, CTRL INÍCIO, ele vem diretamente aqui para o topo. Não importa quantos objetos você tem aqui, ele traz diretamente todos eles para trás e traz esse objeto selecionado para frente. Agora digamos que eu pegasse esse aqui ó, e fizesse ao invés de todos para frente, pega aqui ó. Avançar 1, ou avançar 1, olha só, ele traz 1 por 1, vai trazendo 1 por 1 até onde você quer. Aí eu quero, por exemplo, avançar mais 1, ó, na frente do raio. E agora então, se eu avançar mais 1, trouxe na frente de todos. Vou pegar, por exemplo, o quadrado, botão direito, vou ordenar, eu vou mandar recuar 1, então ele recuou 1, ok? Recuou 1, ele já estava atrás da elipse, agora foi para trás do nosso raio. Então isso aqui é questão da ordem, certo? Que você faz. CTRL PGE UP, CTRL PGE DOWN no seu teclado, ele avança 1 por vez, ou recua 1 por vez, certo? Para frente da camada, é SHIFT PGE UP ou SHIFT PGE DOWN. Ou seja, quer ver? Eu vou pegar isso aqui ó, a tecla SHIFT no seu teclado aí, se não aparecer escrito SHIFT, é aquela setinha apontada para cima, que está ao lado, que está acima da tecla CTRL, ok? Deixa eu só arrumar aqui que eu acabei modificando aqui a posição sem querer. Então eu vou clicar aqui, SHIFT PGE UP. Ó, trouxe para frente, SHIFT PGE DOWN, levou para trás, ok? Ok? Isto para trás dos objetos. Muito bem, e aí nós temos ainda a questão da página que eu usei antes, tá? Na frente da página, não importa o que você tem na página, aqui, ele vai trazer para frente. E se você vier aqui assim ó, para trás da página, não importa o que você tem aqui, ele vai para trás da página. Como a página está transparente aqui, ok? Nesse caso não temos nada, ele ficou assim mesmo. Mas realmente o que você vai usar aqui é recuar um nível por vez, certo? Ou avançar um nível por vez, ou aqui, por exemplo, olha, deixa eu ver, eu peguei aqui a elipse. Ordenar, por exemplo, atrás. Atrás do quê? Ah, eu quero que ele vá atrás do quadrado. Então você clica no quadrado e ele foi para trás do quadrado, ok? Ah não, agora vamos ordenar atrás da onde? Vamos colocar atrás da elipse, então agora foi só atrás, atrás da elipse, atrás do raio. Será que deu certo? Foi atrás do raio? Foi atrás do raio. Então você escolhe aqui ó, na frente da onde ou atrás da onde? Então você clica e escolhe o objeto, eu quero por exemplo atrás do polígono. Aliás, eu cliquei na frente, né? É na frente, é atrás, eu quero atrás do polígono, foi para trás do polígono. Então essas são as questões, a questão de ordenação, que são de ordem dos objetos, se você quer na frente de um ou atrás de um, ok? Isso aí então, barbadinha, vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.